Uma casa e olha de quem o deputado federal, líder do PT no Congresso, Zeca Dirceu, a mãe dele foi amarrada. Ô Davi, a senhora de 83 anos agredida pelos criminosos. É isso mesmo, Nader, os criminosos foram violentos com essa mulher de 83 anos de idade. Eles acabaram invadindo a casa dela, né, em Cruzeiro do Oeste. A casa dela, que ela mora com o filho, o Zeca, por volta da 1h30, 2h da manhã. Uma vizinha, né, que já mora há 30 anos, próximo dessa casa, acabou relatando para os policiais o que ela acabou vendo, né. Por volta, então, desse horário, durante a madrugada, ela viu dois homens completamente de preto entrando, um mais baixo e outro mais escuro, na casa da mulher de 83 anos de idade, né. Ela acabou, então, desconfiando porque os cachorros que estavam em frente da residência começaram a latir muito alto. Porém, depois, ela acabou ignorando o fato, né, viu esses homens até fugindo em direção ao ginásio de esportes da cidade, mas acabou não acionando os policiais por pensar que não se tratava de nada demais. O fato é que esses homens, dois homens entraram na casa dessa mulher, foram extremamente violentos com ela, amarraram as mãos e acabaram revirando toda a residência. Levaram joias e outros objetos também de valor e fugiram. Até agora, a polícia continua as investigações para tentar identificar quem são essas pessoas, mas sem êxito. Inclusive, o motorista da família chegou até a casa dessa vizinha, que viu, né, que deu esse relato, para perguntar se nas câmeras de segurança daria para identificar alguma coisa desses criminosos, né. Porém, a câmera acabou não pegando nenhuma ação desses bandidos, que acabaram levando joias, outros objetos de valor. Apesar desse momento de agressão, né, desse fato tanto triste e tanto assustador também para toda essa família, inclusive a mãe, de 83 anos, ela precisou de atendimentos médicos. Ela foi liberta apenas no período da manhã e tinha ferimentos no pulso, onde ela foi amarrada. Apesar de todo esse estudo, o deputado Zeca Dirceu agradece que foram apenas danos materiais, né. A mãe dele continua bem, mas é um susto muito grande, né, ainda mais em uma cidade que fica aqui no interior do Paraná. Agora, a polícia também continua nessas investigações para tentar encontrar quem que seriam esses assaltantes, né, extremamente perigosos. Volto com você. Tá aí, então, as informações dessa ocorrência que aconteceu aqui em Cruzeiro do Oeste. Você vê na imagem o Zeca Dirceu, deputado federal, líder do PT no Congresso, filho do ex-deputado e chefe da Casa Civil, José Dirceu, na época do primeiro e segundo mandato do governo Lula, e que teve a casa invadida aqui na região noroeste do Paraná. A polícia está investigando agora há pouco, pelo Twitter, né, o deputado disse acreditar nas autoridades policiais paranaenses e espera a prisão dos envolvidos e acusados desse crime. A gente vai estar também atualizando esse caso para você, se não conseguimos novas informações. Eu tentei por duas vezes, contato com o deputado Zeca Dirceu durante a tarde de hoje. Se não conseguimos, amanhã a gente vai tentar ver se o deputado fala conosco para falar um pouco mais sobre essa ação do que aconteceu. Lembrando que amanhã é feriado de carnaval, mas tem bala geral, a salsicha vai estar aqui, após o bala geral, a Kelly também vai estar aqui. E às seis da tarde tem cidade de alerta ao vivo para você, tá bom? E agora você vai ver...